Amiga, o está na voltou, o está na voltou Você vira no beat? Yeah, yeah, yeah O está na voltou, o está na voltou A vizinha, as mães, a vizinha, as fãs Muitas horas Lembranças ruins, eu quero a trouxe pra mim Lembranças ruins, me fez pensar no fim Lembranças ruins, me fez parar de sorrir Porque eu tive que pensar num possível Eu senti, eu senti, eu senti Vai por mim, me odeia foda Repesco aço na corda E olha que ninguém te socorra Corre dessa noite sombria Coberta de trovão que feriu meu coração Eu sinto as minhas lágrimas molharem esse chão E nessa noite maldito, o sono ganha mania Por mais que eu lhe ligasse, ele não me atendia Enfrentei essa parede... Me que me quebipa do canal, instagram, tv, eu sempre me dá mais um vídeo É que o vosso boy, é o boy Estamos aqui no álbum Estamos aqui no lançamento do álbum O regresso do Stana O cenário dá um falha Comprime vista aí no princípio do vídeo Fica ligado e quando contar, puder sair o teu provo Isso aqui nesse álbum, foi! E aí, só vamos ver Agora o rapper lhe usamos o dinheiro, vamos ver Vamos ver O que tá aqui? O que tá aqui? O que é o meu pai? O que é o meu pai? O que é o meu Stana? O que é o meu Stana? O que é o meu Stana? O Stana tá de volta A minha filha foi para o Stana Lembrai que o Silvão gostava de pau Acho forte quanto a sua filha Eu fiquei descansando 3 anos E a minha filha tava fazendo a construção dentro de mim Não tem problema, mano, tem que soltar a fachada Raposa quer sair Nada do nosso, viu? Então deixei a Raposa do nosso causa sair Que o Stana, vocês vão te ver E aí Se você não vai lá te enrolar Se você não vai lá te enrolar Se você não vai lá te enrolar Deixa o teu like aí Se inscreva no canal e comenta qualquer coisa É a voz Se você não vai lá te enrolar Mas ondas não caem Tempos escuros penso no mundo vai Fim 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 Me chamem Lebron, não me manda, mano, deixa ação Me deixando quando a soltão junto Eu já falei, ah Tempos escuros, pensou no meu pai O meu primeiro tá a falar Eu tô na NASA, eu tô com o Lamar Eu tô com o Zoro, eu tô com o Zoro A gente já tá o tipo, eu tô com o país a girar A base a nos adora, para os vetos, todos dão de de hora Para os povos a não estar em valor, e os povos a não estar em valor Falam, hum, hum, agora porque te matou teu terror Eu tô com o terror, eu tô com o terror A gente já sabe tão bem, a gente já sabe tão bem Mas a água não tá bem A gente já sabe tão bem Eu quero o tá fly Eu quero o tá fly A gente já tá o tempo Eu quero o tá fly 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 I'm back Eu quero o espelho e digo, don't cry Em tempos escuros, penso no meu pai Eu penso no meu pai Fazer as vezes, penso na minha mãe Não vá amar Hoje eu não chora, não dá Eu sou um droga, eu não tô pra rodar Eu cuido pau pau, mano, oi tá mal Mas assustaramabi, sei que eu sou um droga Fica com o desinfem my7 clássico Mas eu sou durovordan acerta Avisei que eu sou amerta Am de chita N saem Mas é desacê-lo, tá, tô, fio And my dream was such more than coffee And my dream was such more than coffee Fly, fly, eu quero tá flyin' Fly, fly, ah, baby, deixa aí Fly, fly, eu quero tá flyin' Fly, 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 fly Fly, 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 fly Skitty, skitty, skitty,ám quên uns vámycom可能, mên dâm una mic, mên dâmons deles Viá todo, bello, te puto, da Thiel, na tipo Oui, au revoir, suengeto Paris Holly, au revoir Oui, au revoir Vamos lançar aqui no meio aqui, aqui no meio, vamos dançar Ok, ok, ok Papo da casa do Egg de Paris aqui, mano Papo da casa do Egg de Paris aqui Colquando a voz, a tua voz, todo radio da minha dor Novo, sem os nos homens, luna que se matem a terra, que não amusava que eu quero Porque eu estava arrepentido, ele serviu seus amigos Mas nunca foram inimigos, eu passou quem foi necessitos Eu sou a grata fala alto, por isso estamos convencidos Ordem, ladra Oh yeah yeah Swag and wine, parece um snow Do jeito que shine, no chamo de just move Pode deixar se humado, Paris e Moscou Oh yeah Vida toda zeda, acabou no alemão Quando a gente passa, dizem como então E depois disso, os leiros comentam Eles comentam bem, todos comentam mal Oh yeah Cada jovem, depois da R.C. Por favor, não vi, não se abenri, não vi, não vi, não vi Suede a todo preto, tipo da Vila Dippo Wee Soledadirri Olala Os os assuntos de pesas partena Fá mal aiki porque são golanas Ei, vem e checa milaninos Essa brota não é muito fino Eu sou da filha Que mora a vida Eu não sou da flora Essa revolução Essa revolução Você vai o bom E o bom Ai, xoxoxo É o dinheiro Esse é o nome Eles só simulam Mas conhece o nome A bitch faz coro Mas liga no phone Tipo no movie Mas conhece o camon Eu é que é uma Mas gosta de um bondre Se ela sabe Que exagero em drape Eu não minto Eu não minto Eu sou Eu não minto Eu não minto Eu não minto Eu não minto É assim Mão mano Estamos aqui O gigante A fazer bonito Mas estamos aqui tudo Vai ser Vai ser Vai ser